E olha a Leona Cavalho conferindo a temporada, look na Leona, tudo no pretinho, chiquezinho, tudo bem? Tudo bem, que bom falar com vocês, um prazer sempre falar com Porto Alegre, é claro. Fala pra gente como é que tá indo aí o teu personagem Amor à Vida. É, o meu personagem é uma médica, uma obstetra. A novela toda se passa basicamente dentro de um hospital, uma família que tem um hospital, tem vários médicos, médicas, várias tramas que se passam dentro do hospital. Aquela médica boa é tipo aquela de Curitiba. Olha, a gente não pode garantir, né? Não, não é que nem a de Curitiba, com certeza. Você tá toda de pretinho hoje, uma opção ou é adepta mais ao preto mesmo? Não, eu gosto, eu gosto de preto também, mas também adoro o branco, vermelho. Entrou bem no inverno branco, né? É, eu adoro o branco. É que hoje aconteceu aqui, aqui em São Paulo tá começando a esfriar só um pouquinho, não é que nem aí em Porto Alegre, né? E conta um pouquinho de momento a tua costura que a gente tá falando um pouquinho sobre grandes vestidos. Tu curte? Como é que é esse lado? Eu curto, eu curto muito. Minha mãe gosta muito de moda, é gaúcha, gosta muito de moda. Eu acho que o Brasil tem uma diversidade muito grande e vários tipos de beleza. Então, a gente no Rio Grande do Sul tem um tipo de beleza, um tipo de moda também, em função do clima. Aqui em São Paulo é diferente, no Rio é diferente, no Nordeste é diferente, na Amazônia é diferente. Isso eu acho muito bacana, é uma coisa que dá pra acompanhar no Fashion Week, exatamente essa diversidade, essa beleza de como a gente pode ser diferente sendo brasileiro. Mas é uma pessoa muito atuante. Fora se atuar, projetos, o que mais vislumbra a Leona Cavalho? Direção, produção? Estou escrevendo meu segundo livro, escrevi um chamado Caminho das Pedras, que lancei em Porto Alegre, inclusive. Agora estou escrevendo o segundo também sobre o processo de atuação. Tem um curta-metragem que eu vou dirigir esse ano, que se chama O Arlequim da Rua 18, com o Ricardo Fuji. E é isso, vou fazer... Essa novela está começando agora até janeiro. É, tu vai ter muito trabalho pela frente. Look na Leona, obrigado, Leona. Obrigada, beijo, gente.